E aí galera do canal, rolê hoje, domingão, eu e a dona Maria E eu e a dona encrenca Tá brava comigo que eu chamei ela e dona encrenca lá no Instagram E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Mais uns detalhes aqui, o pessoal pergunta Herbert, o que você leva no pedal? É, o pedal de hoje era pra ser um longão Mas a gente ficou com preguiça, né? E resolveu fazer um pedal curto, então a gente tá preparado pra um longão Então aqui tá com duas garrafas d'água O Gup, né? Pra quem não sabe o que é Gup, dá uma olhada lá no Insta No nosso Insta explicando lá É, já vou solicitar aqui um jabá, né? Ô galera do Gup, manda um aí pra gente testar e mostrar aqui no canal Lesain Mega C, é o que eu uso de velocímetro Tá aí o suportezinho da GoPro, o da frente e o de trás, né? Eu creio que no vídeo seguindo aí vai ter algumas imagens E aqui dentro, a minha cozinha, que nem diz o Ricardo, né? Ricardinho fala que isso aqui é a cozinha da minha bicicleta, igual a cozinha de caminhão Segura aí Aí lá tá um CO2, uma espátula Ali tem os reparinhos pra tubeless O gatilho de CO2 da Session Vai ter um vídeo semana que vem mostrando esse gatilhozinho de CO2 com chave E um remendinho ali pra câmera se precisar Então, tá lá É isso que eu levo E aqui nas costas A gente tem uma mochilona, né? Albert, o que que tem dando a mochila? Ah, depois que eu cair eu levo já Um ano de coisa pra comer, né? Principalmente no pedalzão mais longo aí Então é isso aí Vamos lá Vamos pedalar Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E depois, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O lugar aqui Hoje está fechado Na verdade acho que é a hora Que funciona uma lanchonete e tal E aqui a gente tem a prainha Que eu falei pra vocês Bem massa, a galera vem bastante aqui Tomar banho Dar uma relaxada La praita A prainha E lá do outro lado Também tem espaço de camping Tem uma galera lá Na frente acampando Ali é o O lugar onde pode ir Ele é fechado Tem um local onde pode Nadar E a dona Dai A dona Dai está ali E a lagoa deles aqui é bem grande Vamos ali mostrar um pouco mais pra vocês Então aqui a gente tem uma pontinha Que vai lá pra área de camping Que o pessoal está acampando lá E aqui o lago Bem grande o lago aqui galera Massa demais É isso aí Bora lá Continuar nosso pedal Então pessoal Saindo agora do ressentamento E vamos voltar Pra casa Subindo 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 É Até aqui a gente só desceu Basicamente A gente está com 25 km Tudo nas pernas Vai fechar Acho que uns 55 km Ressentamento Eu tinha falado 40 km pra vocês E por fim Decidimos que não vamos Fazer a Ferroeste Como é um pedal muito massa A Ferroeste É uma cachoeira Bem legal A gente vai deixar Pra fazer a Ferroeste Num próximo vídeo Logo mais Sai o vídeo Das cachoeiras Da Ferroeste E Cascavel Massa demais Então Bora lá Vamos subir Agora né Agora Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir E aí galera, mostrar um pouco mais de Cascavel para vocês, para quem não conhece Cascavel é uma cidade altamente agrícola, Discovery Channel agora, olha lá, a gente pode perceber que não sei se dá para ver no vídeo, mas vai longe os campos, agora está na época do milho, o pessoal está plantando milho e Cascavel é tudo assim, você enxerga longe e tal, é tudo plantação, plantação de soja, milho e tal e esse pedal que a gente está fazendo hoje, a gente vai sair bem no show rural, é um local onde é a segunda maior feira do agronegócio do Brasil, está aqui em Cascavel, então acontece uma vez por ano o show rural Copavel, é muito top, show rural Copavel e é a segunda maior feira de agronegócio do Brasil, hoje do país, e a dona Dai comendo uma barrinha, e aí, está empenada? Não, cansada, olha o trator vindo lá, é isso aí, vamos seguir no pedal E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí galera, chegamos aqui no asfalto. Finalizando o pedal, eu e minha querida esposa, linda, estamos aí, espero que você tenha gostado de acompanhar a gente nesse pedal, só relembrando a galera de Santa Catarina, Gaspar e Florianópolis, dia 16, 17, 18 e 19, vou estar em Gaspar, dia 20, 21, 22 e 23, vou estar em Floripa, então se você é daí de Gaspar ou de Floripa, manda um e-mail, eu pego o WhatsApp, a gente troca uma ideia, vamos combinar de fazer um pedal. É isso aí, valeu, muito obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, falou e até mais! E aí E aí E aí Obrigado.